17, pode pedir! Olha, o homem foi assassinado a facadas no município de Ribeiro Gonçalves, a 565 quilômetros de Teresina. Samuel de Souza Leal não tinha passagem pela polícia e pode ter morrido por questões políticas. Ave Maria! Tony Black, o repórter intermunicipal, interracial, intergaláctico, traz pra você a informação. Vambora, Pantera Negra, as unhas e a ranha! Um nacional, identificado como Samuel de Souza Leal, foi atingido com uma facada na cidade de Ribeiro Gonçalves, ao sul do estado. Tudo aconteceu depois de uma movimentação política. Mas o assassinato tem a ver, tem conotação política? Quem tem a resposta é o Coronel Júnior. Coronel, tem alguma coisa a ver com política? Tem, segundo a informação do Coronel Feitosa, lá que comanda a área de Uruçuí e a região de Ribeiro Gonçalves, ele informou aqui no relatório que, antes de deferir a facada, este indivíduo aí, ele perguntou se o rapaz, a vítima, votava no 13 ou no 14. E aí, ele, então, desferiu a facada contra o rapaz. Mas a polícia militar já sabe, o autor do delito, está no capitular e também já informou a polícia judiciária para os procedimentos legais. Comandante, o Samuel de Souza sem nenhuma passagem pela polícia, ou seja, é um cidadão de bem. Sim, nós levantamos aí a ficha dele, ele não tem nenhuma passagem pela polícia, o que reforça mais ainda a conotação política desse crime que aconteceu lá em Ribeiro Gonçalves. Na lente! E toda a tela da TVT na texta. Olha, você vê aí um negócio totalmente desnecessário, o cara mata o motivo torpe, né? Sem nenhum motivo, sem necessidade. Matou o cara simplesmente porque o cara não defende aí a mesma ideologia política dele. Isso é imbecilidade. Isso é imbecilidade. Coisa sem, sem... Dá nem para explicar o tamanho dessa brutalidade, dessa safadeza aí que o cara faz com o outro, só porque não quer votar no fulano. Olha, mas, rapaz, vota em quem quer, rapaz. Isso é uma democracia, entendeu? Ninguém é obrigado a votar nas pessoas, não. E o outro tirar a vida... Vou lhe falar, viu? Tem que pegar, é 50 anos de cadeia, apodrecer na cadeia, quem tira a vida de um cidadão. Tchau, tchau.